Nesse vídeo eu vou te mostrar um aplicativo melhor do que o TikTok e que vai te pagar na hora, exatamente. E o melhor é que você recebe em euros. Se você fizer ali 100 euros, dá mais de 600 reais. E você já consegue fazer o saque em menos de 5 segundos. Vem comigo porque nesse vídeo eu vou te dar todo o passo a passo pra você conseguir ganhar dinheiro com esse aplicativo. Seja muito bem-vindo ao canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. Opa, eu sou o André, dono aqui do canal Jovem Rico e antes da gente começar eu quero te mostrar uma coisa. Somente nesse mês aqui, do dia 3 até o dia 4, eu já fiz 98 mil reais, exatamente, pessoal. Eu fiz 98 mil reais, praticamente quase 100 mil reais, trabalhando na minha casa direto pela internet. E por que eu estou mostrando isso daqui pra você? Pra você ver que isso realmente é possível, que viver pela internet funciona, que dá sim pra ganhar dinheiro pela internet. Agora eu quero que você faça uma reflexão. O que você faria com 100 mil reais todos os meses? Eu sou um jovem de apenas 20 anos de idade. É tanto dinheiro que eu nunca imaginei que um dia eu poderia chegar nesses resultados. Agora eu quero te ajudar, de verdade. Porque eu realmente não preciso mais de dinheiro, pessoal. Eu realmente estou fazendo isso pra te ajudar. Olha só, eu deixei uma aula gratuita aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários. É uma aula gratuita do meu amigo Alex Vargas, tá? Foi graças ao Alex, graças ao método e graças ao que eu aprendi com ele, que hoje eu tenho esses resultados pela internet. Se não fosse o método do Alex, pessoal, eu com certeza não estaria onde eu estou hoje. Não estaria ganhando meus 100 mil reais todos os meses. Então eu deixei aqui. É um bônus, é gratuito, você não paga nada, tá, pessoal? É só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo e também nos comentários. E quando você entrar, você vai ir pra uma página, beleza? Onde você vai colocar o seu e-mail e aí eu vou te enviar todas as aulas gratuitas no seu e-mail. E também, além das aulas gratuitas, eu vou revelar pra você, vou contar toda a minha história e vou te mostrar alguns segredinhos, alguns truques aí que eu utilizo pra fazer 100 mil reais todos os meses pela internet. Olha só, pessoal. Agora são 5 horas da tarde. Eu estou tranquilo, já trabalhei. Trabalho em torneio de 3 a 4 horas por dia somente. Da minha casa, sossegado, estou no meu quarto, ainda nem arrumei minha cama. Tranquilo, sabe? Sossegadão e ganhando dinheiro. Isso é totalmente possível. Então não perca essa chance. Se eu, um jovem de apenas 20 anos de idade, conseguir, o que te impede também de conseguir? Clica aí no primeiro link da descrição do vídeo e venha começar a lucrar. Vamos lá, pessoal. Vou te apresentar aqui esse aplicativo, tá? Esse app aqui, ele é famoso, tá? Ele é famosinho. Essa empresa que lançou esse aplicativo aqui, tem vários outros aplicativos parecidos, tá, pessoal? Eu já mostrei um aplicativo parecido com esse daqui, né? No qual é da mesma empresa, mas esse daqui que eu vou te apresentar, ele é totalmente novo. Como é que funciona? Nesse aplicativo, você consegue ganhar dinheiro de várias formas. Realizando tarefas, realizando pesquisas, convidando amigos, né? Jogando, o que mais? Participando de sorteios, enfim. Tem várias formas aqui de você conseguir ganhar dinheiro com esse app. Eu achei bem interessante. Porque o bacana é que esse aplicativo vai te pagar em euro, pessoal. Exatamente. O euro, né? Caso você não saiba, um euro vale seis reais. E um dólar vale cinco reais. Então o euro tá valendo bem mais do que o dólar. Se eu não me engano, eu acho que o euro tá quase sete reais, tá, pessoal? Posso estar enganado. Mas vamos lá. Então aqui eu estou dentro do aplicativo, tranquilo? Eu vou te mostrar todo o passo a passo. Quando você entrar no aplicativo pela primeira vez, você vai se cadastrar, tá? Ele vai pedir lá a moeda que você... É muito simples, tá? Ele vai pedir duas opções. A moeda que você quer utilizar no app, né? E a língua, né? Você pode colocar em inglês, que fica mais fácil. Ou espanhol também, se você preferir. E euro ou dólar, né? Uma dessas duas, né? Tanto euro, tanto em dólar. Eu coloquei em euro porque o euro vai te pagar bem mais, né? Então vamos lá. Essa daqui é a página inicial do aplicativo. Então aqui você tem os sorteios, né? Então tá vendo aqui? Esse daqui é um evento que vai ter. Que se você ganhar, você pode ganhar 18 euros. Esse daqui vai te pagar 45 euros. Esse daqui 9 euros. É muito dinheiro, pessoal. 4 euros. Se você converter isso aqui em reais, ó. Por exemplo, 40 euros, ó. 45 euros dá mais de 100 reais, tá? Beirando os 200 reais. Aí você só clica aqui em Join for Free, ó. Pronto. Você já tá participando. E aí se você for um sortudo ali e ganhar, você pode estar ganhando esse dinheiro aqui. Isso daqui é mais na sorte, tá? Aí você vai entrando em todos, ó. Ele tem vários aqui de diversos valores. Você não precisa fazer literalmente nada. É só entrar aqui. E se você for sorteado, eles vão te pagar, ó. Tá vendo aqui em uma hora. Então, todas as horas ali do dia, eles estão atualizando, beleza? Esse daqui vai ter um daqui a 11 minutos, né? E você pode participar de vários, beleza? Essa daqui é a primeira forma. A segunda, clicando aqui nesse... Nesse... Segunda opção aqui. É onde você ganha dinheiro realmente realizando as coisas, né? Então aqui tem Survey, que é pesquisa. Gifts, que é tipo... Joguinhos e tudo mais, né? Precisões aqui também é tipo uns joguinhos, né? Matemática realizando pesquisas também e convidando amigos, né? Clicando aqui em convidando amigos, você... Cada amigo que entrar com o seu link, você vai estar ganhando de 130 coins, que no caso é moedas, até 500 moedas. E aí o que acontece? Você troca essas moedas por dinheiro real e eu já vou te mostrar como que faz isso. Você clica aqui em Cop Link, ó. Ele já vai copiar. Show de bola. O legal desse aplicativo é que ele paga na hora, tá? Você vai fazer lá o depósito, ele aceita no PayPal, né? E cai na hora. Assim, é tipo Pix, entendeu? O legal é que você não tem que ficar esperando ali dois dias ou até três dias ali pra enviar pra sua conta, né, pessoal? Então vamos lá. Ó, eu vou mostrar outro aqui pra você ver. Por exemplo, as tarefas. Você clica aqui em Survey, ó. Clica aqui em Fill Survey, ó. Ele vai carregar pra você. E aqui, ó. As tarefas simples, ó. Começar. Clica aqui em Começar, ó. Tá vendo? São tarefas simples, pessoal. Arrastar o botão pra avaliar. Olha só. Coisinhas bem simples. Você vai respondendo algumas perguntas ali. Em alguns minutinhos você já consegue realizar. Ó, que dia... É... Qual o dia que se segue a terça? Se segue a terça e quarta. Ó. Qual o seu ano de nascimento? E aí você vai preenchendo, preenchendo, preenchendo. No final, clica em Concluir. E aí você vai estar ganhando as moedas, tá, pessoal? Agora eu vou mostrar pra você. Eu vou voltar aqui e eu vou te mostrar como trocar as moedas por dinheiro, né? Então, clicando aqui nessas duas setinhas, você tem as moedas e o seu dinheiro em Euro, né? Aqui você vai trocando as suas moedas, ó. Vai trocando. Vai aumentando. No caso aqui, eu estou sem moedas, beleza? Eu acabei de criar a conta aqui pra te mostrar. Mas aí você vai trocando, clicando aqui no maisinho, né? Vai te colocar todas as moedas. E aí você troca. O mínimo de saque é 26 centavos. 26 centavos, pessoal. Exatamente. Então, ali em poucos minutinhos ali de trabalho aqui nesse app, você já consegue ganhar dinheiro. O mínimo é 130 moedas, tá? Mas uma tarefinha ali que você faz ali já vai te dar ali 50, 60 moedas. E com isso você vai estar fazendo, tá? Suas moedas aparecem aqui em cima e tudo mais. É só você clicar aqui em Converter. Ele vai converter pra você. E depois você clica aqui em Withdraw. E ele vai te enviar ali pra sua conta bancária, ó. Coloca aqui o tanto que você quer em euro. Beleza? Ah, eu quero 20 euros, né? 200 euros, um exemplo. Aqui você vai colocar o seu e-mail do PayPal. E aqui você vai clicar em Withdraw. Caso você queira trocar o método de pagamento, você pode colocar nesse outro aqui. Mas eu recomendo você usar o PayPal, tá, pessoal? E ele já cai direto na sua conta. Agora eu vou te mostrar o aplicativo na Play Store pra você poder encontrar e baixar ele. O nome do aplicativo é Game & Earn, pessoal. Esse daqui, ó. Com essa nuvem aqui caindo dinheiro, tá? Esse daqui, só ir na sua Play Store e procurar Game & Earn pra você poder baixar, tá, pessoal? Esse aplicativo, ele sim, eu achei bem legal, assim. Ele é até um pouquinho melhor do que o TikTok. Porque o TikTok, você tem que ficar convidando amigos, né? Toda aquela coisa. Esse daqui não. Só de você estar jogando ali, você já ganha dinheiro. E o dinheiro já cai na hora, né? Diferente do TikTok que você tem que esperar ali um dia, né? No máximo, a cair o dinheiro na sua conta. Esse daqui já vai te pagar na hora. É lógico, né? Não é um aplicativo que você vai ficar multimilionário do dia pra noite, mas que vai sim te ajudar a fazer uma renda extra. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Só baixar esse aplicativo chamado Game & Earn, né? E começar a lucrar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ative o sininho de notificações. E eu te espero no próximo vídeo. Eu deixei na descrição do vídeo um e-book gratuito do meu amigo Alex Vargas, onde ele te ensina o passo a passo pra você ganhar dinheiro na internet e começar a lucrar. Criar um seu negócio online do zero. É gratuito. Você não baixa nada. O primeiro link é na descrição do vídeo, tá? Eu deixei aí pra você baixar. Mas aproveita porque eu não sei até quando que vai estar de graça. Então você tem que correr aí, dar uma olhada. Depois que você baixar o vídeo, você vai pra uma outra página que é uma aula onde o Alex conta um pouco da história dele. Onde ele mostra como que hoje ele faz mais de 100 mil reais na internet, tá? Então se você quer saber como fazer mais de 100 mil reais na internet, clica no primeiro link da descrição do vídeo e baixa. Não perca essa oportunidade, tá? Você tem duas opções. Deixar essa oportunidade passar e continuar vivendo a vida que você tá vivendo, tá? Ou pegar essa oportunidade e mudar de vida de vez. Aí quem tem que decidir é você. Você tá feliz com a sua vida? Responde pra você mesmo. Tome essa decisão e mude de vida. Porque eu tô compartilhando isso com você. Porque eu sei que funciona. Se tá funcionando comigo, funcionou pra mim e funcionou pra outras milhares de pessoas. Eu tenho certeza que pode funcionar pra você. Então é isso daí, pessoal. Clica no gostei. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra você receber todos os vídeos aqui que eu postar no canal. Tem vídeos todos os dias. 11 e 15 da manhã. Você não pode perder. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até a próxima.